e fala galera beleza tudo bem com vocês estamos iniciando mais um vídeo você que não é inscrito no canal se inscreve no canal vai lá na playlist tem bastante vídeo bacana e você que tá passando em só de passagem não esquece de se inscrever de seu joinha tá beleza muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando aí e é isso aí toca a vinheta aí galera usinagem de suporte disco de freio do trator 265 aí galera usinagem do disco de freio na verdade não é disco é o suporte de freio do mf 265 na verdade esse disco aqui vai no meio vai no meio entre essas duas peças essa peça aqui de fora que eu vou usinar aqui ela fica parada que gira aqui é o disco esse disco que é mecânico de trator aí deve conhecer que é mecânico de trator que é mecânico de trator e aí rapaziada e aí galera jornalzinho aí no barramento é ferro fundido você sabe como que é né ferro fundido é inimigo número um do barramento do torno jornalzinho para proteger o barramento para não danificar ficar usando uma pastilha percambiável que o material que é um ferro fundido mas como é uma peça de freio ela trabalhou né aquece então ela dá uma temperada dá uma endurecida aí no ferro fundido vou trabalhando aí com 250 RPM geralmente a galera pergunta aí quantos RPM eu trabalho trabalhando em baixa rotação aí por ser material ferro fundido é um serviço eu não precisei nem passar o relógio eu centrei só a ponta da ferramenta mesmo porque essa peça ela fica parada quem vai virar trabalhando em cima dela vai ser o disco que eu mostrei para vocês no início da filmagem aí galera finalizada aí ó show de bola aí ó finalizada já a peça aí galera já cozinhei três peças tô na última ali finalizando isso aqui o nome específico dessa peça é comando de freio comando de freio nome específico parece um disco né mas na verdade o disco vai ser trocado essas as faixas vem solta assim são rebitadas aí galera essas essas esferas trabalho aqui ó esses canais então quando ela faz quando ele faz esse movimento aqui ó ela se abre galera esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixe aquele jóia para fortalecer o canal e crescimento do canal deixa os comentários abaixo e não esquece de se inscrever em tem muita gente passando aí olhando os vídeos não estão se inscrevendo é muito importante aí para o crescimento do canal um grande abraço até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau